Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, muito bom estar com você sempre em cada um dos programas Cabeça Pra Cima. Pra mim é uma alegria esse momento em que eu posso entrar aí na sua casa e estar com você conversando, refletindo sobre temas que são interessantes pro nosso dia a dia. E é muito bom também receber o seu retorno sobre os nossos programas, dando-nos a certeza de que a gente tem abençoado a sua vida. Nós estamos aqui pra isso. Se isso não acontecer, se você não for abençoado, alguma coisa tá errada naquilo que a gente tá fazendo aqui. Por isso, é tão gostoso receber a sua mensagem confirmando que temos cumprido a nossa missão. E vocês já sabem, né, nesse início de programa, não tem jeito, eu quero sempre também agradecer, além de todos vocês que nos acompanham, mais um agradecimento especial àqueles que, além de nos acompanharem, eles fazem parte da Boas Novas de uma maneira mais profunda, porque oram pela Boas Novas, contribuem com a Boas Novas, de forma que nós possamos garantir a nossa presença no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Querido irmão, querido amigo, eu quero dizer pra você que a sua contribuição, ela é fundamental, que ela nos dá a confiança de que sempre estaremos aqui, independente das circunstâncias, porque você nos dá suporte, porque você semeia aqui na Boas Novas. E você faz isso porque você sabe que quando você tá semeando aqui, você tá semeando no reino de Deus, você sabe que você tá se aliando ao exército de semeadores, você tá cumprindo o ídio de Jesus, você se torna um missionário, com a grande missionária Boas Novas. Por isso que eu não consigo deixar de agradecer e dizer pra você que nós também oramos por você, oramos pela sua família, pra que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, que eles possam ser realizados de acordo com a vontade sempre boa, perfeita e agradável do nosso Pai. Muitíssimo obrigada que essa chama continue sempre acesa no seu coração. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema absolutamente atual. Porque escolher ser mãe, ainda que solteira, tem sido uma tendência bastante crescente em todo o mundo. Embora as motivações básicas de cada mulher, ou individuais de cada mulher, elas sejam diferentes, nesse tempo em que quase tudo passa por uma transformação do universo feminino, essa decisão tem tudo a ver com o desejo e com a busca de realização pessoal da mulher. Portanto, nós queremos aqui com você falar sobre esse tema. O nosso tema de hoje é Mães Solteiras, por opção. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês o nosso time especial de debatedores. O Brasil tem 67 milhões de mães, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. 31% são solteiras e 46% trabalham, com idade média de 47 anos. 55% das mães pertencem à classe média, 25% à classe alta e 20% são da classe baixa. Pouco mais de um terço dos filhos adultos, 36%, ajudam financeiramente dentro de casa. De acordo com o estudo, as mães do século XXI são menos conservadoras e mais interessadas em tecnologia do que as do século XX. No século passado, 75% delas acreditavam que uma pessoa só pode ser feliz se constituir uma família. Esse percentual de verdade cai para 66% para as mães da nova geração. Mais da metade das mulheres da geração anterior também acha que é principalmente papel do homem trazer dinheiro para dentro de casa. Para 60% delas, as tarefas domésticas são dever da mulher. Entre as mais novas, 43% acreditam no papel do homem provedor e 48% veem a mulher como responsável pelo lar. Eita, bom esse informativo, né? Fala aí sobre papéis que às vezes estão enraizados na nossa cabeça, mas vivemos num tempo em que a transformação desses papéis é bastante significativa. E a gente vai conversar também sobre isso aqui com os nossos convidados. Hoje, a gente quer ter uma ênfase no nosso debate sobre essa questão das mães solteiras, por opção, aquelas que estão decidindo efetivamente ter filhos, ainda que não sejam casadas, né? O que não significa que não há uma formação de uma família. Mas a gente vai conversar sobre isso e para nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui no estúdio hoje a Adriana de Oliveira, ela que é sexóloga, líder de casais e também especialista em sexualidade humana. Opa! Obrigada por voltar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estarmos juntas novamente. Falar um tema bem polêmico, né? Principalmente dentro da igreja. Se a gente for olhar por esse ângulo, é um tema polêmico, mas que a gente não pode deixar de falar, porque elas estão ficando mais velhas, elas estão querendo ser mães e muitas das vezes não encontram um parceiro correto ou para ela, no entendimento dela, ou não conseguiu arrumar ninguém, mas já está com seus 35, 40 anos e quer ser mãe. É um ponto que a gente pode conversar bastante. É. Eu vou só já mexendo com você, tá? Ah, tá. Porque assim, eu acho que essa expressão, não conseguiu arrumar ninguém, aí ela decide ser mãe. Já é um pouco, assim, daquilo da posição feminina, talvez, daqueles conceitos que a gente carrega na mente, né? Mas a gente vai entrar no mérito dessa história, tá bom? Também conosco, o Nilton Rodrigues Júnior. O Nilton, ele é psicanalista, professor universitário do curso de psicologia da Universidade Estácio de Saia, também palestrante, também está de volta aqui no Cabeça. Muitíssimo obrigada. É um prazer estar de volta aqui, né, para um tema também, né, concordo com a Adriana, um tema que mexe, né, porque mexe com a nossa estrutura de sociedade, de gênero, né, mexe com a ideia que nós temos de homens e a ideia que nós temos de mulheres, de maternidades, de paternidades, né, então acho que é desafiante e complexo, né, e eu acho muito bom a gente tomar a iniciativa de conversar um pouco sobre isso. É verdade, eu acho que falar é sempre bacana, né, ainda mais falar sobre algo que está aí, não é uma coisa que está no outro mundo, não, está aí, é uma realidade que a gente tem que encarar, que a gente tem que tratar, né. Vamos já já aprofundar, mas antes eu quero apresentar para vocês a nossa terceira convidada, que é a Sandra Alencar. A Sandra, ela é teóloga, pastora, assistente da Igreja Nova Vida em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e ela também é terapeuta de família e de casais, muito bom ter você aqui, brigadíssima. Prazer, Celeste, o tema é muito bom, maravilhoso, eu vou ficar aqui na defesa da família, do sistema familiar. E eu acho que a Igreja também tem um pouco desse papel de fazer um trabalho também preventivo. Nós não podemos apenas seguir a mentalidade do mundo e dizer, olha, vai que vai dar certo, vai dar tudo certo, né. Nós também temos um papel de fazer um aconselhamento, uma orientação, para que a pessoa possa fazer uma escolha consciente. Eu acho, inclusive, Sandra, que isso que você está colocando, porque, assim, às vezes, começa uma tendência, aí vira a moda, né. E aí as pessoas vão entrando na moda e vão pegando aquele bonde, sem muitas vezes parar para pensar na relevância dos modelos vigentes, quer dizer, entram numa onda de só quebrar estruturas, essa questão toda, né. É, é, é... Eu acho que por isso é super importante a gente poder conversar. Eu acho que a decisão, ela é livre, mas a gente tem que entender essa tomada de decisão, né. É, famílias uniparentais são famílias especiais. Elas precisam ser cuidadas e olhadas de forma especial. São famílias uniparentais. É. Quando a gente fala isso, a tendência natural é dizer, pá, isso é preconceito. Isso é preconceito, né. A gente, a mulher pode criar o filho sozinho, o homem pode criar o filho sozinho, isso não tem importância nenhuma, a gente dá conta do recado. Até acho que dá. Até acho que dá. Mas, vamos ver, vantagens e desvantagens disso, né, pra gente poder chegar a uma efetiva conclusão. Vocês todos trabalham com famílias, estão envolvidos com essa questão, né, da sexualidade, são pessoas que trabalham com o contexto atual. Como tem sido o olhar de vocês pra essa questão do crescimento da produção independente? Isso tá só ligado mesmo com essa questão da busca de realização pessoal da mulher? Eu acho, assim, que eu acredito que é uma... Elas sentem a necessidade de se realizar como mãe e muitas das vezes elas têm condições financeiras pra isso, mas a minha preocupação maior não é nem tanto com essa mãe, mas é com essa criança como a doutora tava falando, porque você é uniparental, mas você precisa ter um olhar mais carinhoso pra essa criança. Porque essa criança não vai chegar o momento que ela vai te questionar. E o que você vai responder? O que essa mãe vai responder? De que maneira ela vai responder? Né? E ela tem uma sociedade. Nessa sociedade, ela vai querer ser parecida com os colegas da escola, ela vai querer ser parecida com os amigos, e com os próprios primos. Ela fala, não, mas eu só tenho mãe. Ou eu só tenho um pai, mas como a gente tá falando das mães, eu só tenho uma mãe. Quem é seu pai? Isso a gente precisa levantar e ficar preocupada. Mas que elas têm condições de ter o seu filho, gerar o seu filho e financeiramente, nossa, tem algumas melhores da década do que os homens, né? Eu acho que a gente tem uma questão aí que é importante a gente pensar dos modelos de gênero que nós temos. O modelo masculino de gênero, e aí, né, eu tô desse lado aí desses homens, de alguns homens, pelo menos, é um modelo ainda extremamente conservador, rançoso, de uma época onde o homem era o cabeça, o próprio noticiário diz, né, do provedor, aquele que tem que ser o provedor, ok, temos esse modelo, mas há uma problematização hoje desses modelos, não que o homem deixe de ser cabeça, que aí as igrejas vão ficar falando que não, o homem é a cabeça. Não é essa a questão, mas a mulher não é um mero objeto desse que o homem. Não é cauda. E o que a gente vê é, minha preocupação, e é uma preocupação da minha escuta, né, é de que essa mulher está negando o modelo masculino e por isso quer ter uma produção sozinha, ou ela quer ter uma produção sozinha por outras questões, ou ela não quer ter uma relação com esse modelo de homem. E aí, eu acho que ela, a gente fala de liberdade, ela tem que ser livre para essa escolha. O que eu tenho é medo de me relacionar com um homem que pode eventualmente seguir um modelo de masculinidade que eu não quero, né, violento, às vezes, alcoó, que acha que ele tem direito de tudo. Ele tem o direito de ir para a rua com os amigos e ela fica dentro de casa, ele não faz nada dentro de casa, não é a tarefa dele cuidar de filho, né, e ela não quer isso e por isso ela decide fazer uma produção independente ou ela quer fazer uma produção independente por ele ou outros motivos, né. Negar essa relação a dois que sempre vão ser desafiadoras, não há relação que não seja desafiadora, né, que não seja, que tenha um nível de conflito, qualquer relação humana. Qual a motivação, essa é a grande questão, qual a motivação dessa mulher decidir isso, né. E quanto também, eu fiquei pensando na Adriana, o quanto é um certo egoísmo dela satisfazer os seus anseios, os seus instintos, o quanto isso é tão egoístico, pode ser, né, ou não, né. Será que é só isso? De fato, nós mulheres sabemos, né, nós temos um instinto maternal, nós temos uma porção desse amor estorge, né, que C.S. Lewis fala conosco, né, do amor estorge, que é o amor maternal, é uma coisa muito forte, mas até que ponto essa escolha tem a ver com eu saciar meus anseios ou de fato colocar uma pessoa no mundo para fazer dessa pessoa um indivíduo inteiro, o que nós temos o compromisso de fazer dos nossos filhos um indivíduo inteiro, né. Olha só, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, nossa primeira paradinha, vou dar essa paradinha, mas eu volto ainda nessa questão da produção independente, né, do que que é efetivamente, queria, é, que a gente pudesse se refletir um pouquinho, como é que isso vem acontecendo, quais são esses, esses caminhos da produção independente, né, é porque essa mulher foi abandonada, é porque essa mulher, ela está decidindo, está escolhendo, por medo, às vezes, de uma relação, dizer, não, eu vou produzir sozinha, né, através de quê, dos bancos de sêmen, etc., é, por quê? A gente não pode deixar de considerar, o informativo traz essa nota, né, é, mais de um terço das mulheres brasileiras hoje são o que se chamaria monoparentais, ou seja, elas estão cuidando de seus filhos sozinhas, então, é, o que que empurra para ir? O egoísmo, a, 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 a satisfação, a busca de realização, ou, um modelo social que está se degenerando, até com falta de responsabilidade de ambos, né, homens e mulheres como um todo, tá? Um pouco do intervalo, a gente volta já já, vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. Tchau.